Apesar de vocês não quererem namorar mais A gente vai cantar uma música romântica Essa música é nossa E chama Segundas Intenções Joga a mãozinha assim ó Vai, 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 vai E o seu olhar chamou Dez mil perguntas sem nenhuma explicação Quem sabe o tempo possa me dizer Mistérios e segredos de emprego é você Intuições revelam que eu devo pagar prazer Vou mergulhar no seu sorriso só pra desenhar Se seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão e eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que avala as minhas emoções Eu me sigo, mas ninguém nas suas reações Confia nas suas reações Com três segundas intenções E o seu olhar chamou Será realidade ou ficção? Dez mil perguntas sem nenhuma explicação Quem sabe o tempo possa me dizer Mistérios e segredos de emprego é você Intuições é eu devo pagar prazer Vou mergulhar no seu sorriso só pra desenhar Se seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão e eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que avala as minhas emoções Eu me sigo, mas ninguém nas suas reações Será que eu posso confiar nas suas reações? Vou fingir com as intenções Vou mergulhar no seu sorriso só pra desenhar Se seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão e eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que avala as minhas emoções Eu me sigo, mas ninguém nas suas reações Será que eu posso confiar nas suas reações? Ou tem segundas intenções Ou tem segundas intenções Ou tem segundas intenções Ou tem segundas intenções Ou, ou, ou Se o seu olhar chamou minha atenção Amém